Música Turma, tudo bem? Estou aqui para mostrar para vocês o local do nosso novo encontro que vai acontecer em junho. Bom, então estamos visitando o local, aqui nós vamos ver, temos umas cadeiras, as cadeiras estão todas ali, espaço para mais ou menos perto de 80 pessoas, tá bom? Então estamos combinando para o nosso próximo encontro em junho, aqui no Brás, em São Paulo. Contamos com vocês. Música Turma, nós estamos aqui no Brás, o local do nosso próximo encontro em Brás, em São Paulo. Temos aqui esse espaço lindo, é uma espécie de garagem, mas nós podemos utilizar. Para algumas orientações, é o lado externo do prédio, aqui da rua Gonçalves Dias, 131, no Brás, São Paulo, altura do 1200, da Celso Garcia. Bom, aqui é a parte externa do prédio, onde acontecerá o nosso segundo encontro motivacional. Superando o medo de dirigir, com Márcia Pontes e Donizete Rodrigues. Estamos aí galera, juntos. Música Estou aqui, visitando no próximo ao local do nosso encontro, do dia 8 de junho. Estou aqui em frente ao Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia. Em frente ao Templo de Salomão, nós temos aqui a Paróquia São João Batista. Então, fica aqui na altura do número 660, da Avenida Celso Garcia. E o nosso encontro vai ser lá na Gonçalves Dias, 131, na altura do 950, gente. Acabei de ver aqui, não é 1200. A altura do 950, da Avenida Celso Garcia. Você vai encontrar lá, a rua Gonçalves Dias. Quem vem lá do Brás, São Brás, vem lá de baixo. Bom, e aí vem lá do Lago da Concórdia e vai subindo aqui, ó. Celso Garcia, até no 960, mais ou menos, 950, você vai estar na Rua Gonçalves Dias. Belezinha? Estamos aqui visitando o local hoje. É isso aí turma, nós estamos aqui na Avenida Celso Garcia, altura do número 969, ó. Chegou aqui nesse número, você já vira à esquerda, quem vem da Estação do Brás, já é a Rua Gonçalves Dias. Tá vendo? Então, quem vem do Brás, vem lá de baixo, da Estação do Brás, vem lá de baixo, né? Vai subindo, quando chegar aqui em cima, tem um ponto de ônibus logo ali, né? Logo ali atrás, vai ter um ponto de ônibus. Aí, quem vier de lá tem que ir lá naquela faixa de pedestre, ó, ali embaixo. Atravessa aqui na Celso Garcia de qualquer jeito não, porque o movimento é intenso, tá bom? Ó, número 969, você vira à esquerda e está no local do nosso encontro. Valeu! 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 Valeu!